Como prometido, o presidente da Compesa, doutor Alex Campos, visitou a prefeitura aqui do gabinete do prefeito Orlando Jorge na manhã desta quarta-feira. Nós observamos os investimentos, as solicitações, Orlando, e as notícias para a de Moeiro são boas após essa visita? Gonçalo, bom dia, boa tarde. Na verdade, nós estamos recebendo não só o presidente Alex Campos, como toda a sua diretoria da Compesa, eu acho que nesses três anos e dez meses é a primeira vez que eu tive a satisfação de ter a atenção da Compesa. Pela primeira vez a gente traz para a de Moeiro uma possibilidade importante, um estudo, um diagnóstico, para resolver de uma vez por todas esse racionamento, que no passado era cinco por quinze dias, cinco dias com água, quinze dias sem água, isso foi dito aqui pelos técnicos da Compesa, e atualmente é mais de trinta. Às vezes nem passa cinco dias com o sistema funcionando. Então é importante a decisão da Compesa de vir à nossa cidade, visitar todas as suas instalações, fazer algumas intervenções. A intervenção, por exemplo, foi feita hoje em frente ao Banco do Nordeste, uma rede inteira que foi construída em 2012, essa rede estava sem estar em operação, ela não foi colocada em operação. Essa rede leva a água para o Alto São Sebastião e para o bairro de Arneste. Veja, doze anos para a gente ter uma iniciativa como essa. Apenas o registro que foi deixado fechado, tanto aqui na frente do Banco do Nordeste, como também lá na rua A do bairro de Arneste. Então medidas como essas, medidas outras como a adquisição de novas bombas, intervenções que vão fazer com que o sistema possa funcionar melhor e que a população sofra menos e que a gente possa voltar com nossos carrupipas a atender a toda a zona rural. A dívida antiga da Compesa, você disse que a sua gestão, essa foi uma das mais importantes reuniões que aconteceram. É sinal que a gente pode, assim, ter uma esperança que dessa vez a coisa vai melhorar. Eu acredito que com a decisão da governadora Raquel, com a decisão do presidente da Compesa, com o pleito que Moeiro hoje faz, que não dá para a gente continuar como nós estávamos, esquecidos, renegados a um plano de esquecimento, pode-se dizer, um plano de terceira... Eu diria, eu estava dizendo, Gonçalves, que a gente não podia ser tratado como pernambucano em terceira categoria. Nós somos pernambucanos, a gente quer ser tratado como todas as cidades são tratadas e que a Compesa possa fazer o seu papel na cidade. Eu acho que chegou o momento, nós vamos aguardar que a equipe da Compesa possa fazer esse plano para curto prazo e médio prazo, a gente ter um fortalecimento no sistema de abastecimento d'água e que a população sofra menos. Falaram do investimento de 7 milhões de reais em limonha, isso é verdade? Bom, esse é um investimento inicial que eles estão pensando, mas com certeza teremos que fazer outras intervenções. Inclusive, existe um projeto da ordem de 1 milhão e 800 para adotar água, colocar água no Distrito Industrial. O Distrito Industrial, Gonçalves, a gente vai tratar desse assunto como uma fala exclusiva sobre esse assunto. Eu estou em contato também com a ADEP, a Agência de Desenvolvimento, com o André Ferreira, para que a gente possa efetivamente restaurar todo o processo e a gente possa preparar o Distrito Industrial. Está dentro do plano da Compesa atender o Distrito. Lógico que a gente não vai ter a capacidade máxima, mas hoje tem energia, falta água e falta o gás. Mas é esse outro foco, é outra ação que a gente vai desenvolver no pleito que a gente vem fazendo a governadora. Foi particularizados as questões de Vila Mendes e também de Gamileira. São distritos importantes que a população também espera uma resposta. Está incluso também essa conversa. É, nós pautamos isso porque é importante que a Vila Mendes tenha uma regularidade. A gente sabe que no verão sofre muito, porque o sistema entra em colapso lá de Bizarra, de Lagoa Cumprida. Mas é importante que seja considerado. Gamileira foi uma verdadeira propaganda enganosa que foi feita no governo passado. Foi feita uma intervenção, foi construída uma elevatória e eu coloquei isso para o presidente de forma clara. A Compesa tem a obrigação de criar alternativas para que a gente possa atender também o Distrito de Gamileira. Legenda Adriana Zanotto